Índio, índio come jota, índio come jota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo fator Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo fator Índio gosta de fota e jota, índio gosta de fota e jota, índio gosta de fota e jota Índio come jota, índio come jota Índio, índio clima Música Índio come jota 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 Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de puta e jota Índio gosta de puta e jota Índio gosta de puta e jota